Não reclame porque eu tive pequenos problemas com a câmera E pra não deixar o YouTube sem conteúdo Já que a última vez que eu postei foi o podcast Então eu vou colocar uma energia de refrigerante Você não sabe que é um prazer estar de volta Há uma série de vídeos, eu vou deixar o ventilador ligado Os gatos vão ficar miando, vão fazer tudo isso Mas em nome de um bom conteúdo eu vou deixar isso Vocês viram que meu quarto mudou E a gente vai voltar a fazer vídeos com, claro, um quadro que ficou bem famoso Que é nada mais que o sommelier de refrigerante O sommelier eu vou dividir toda sexta-feira de julho Eu vou postar um refrigerante diferente Eu ganhei refrigerante diferente no Natal, no meu aniversário Só faltou nos principais festas Então quem me conhece e viu refrigerante diferente Pode me dar que eu vou fazer o meu review O quadro surgiu porque era uma brincadeira Tirando o sarro pelo fato que eu gosto bastante de refrigerante Principalmente a famosa Coca-Cola Então a gente vai começar com um refrigerante aqui do Nordeste Então a gente vai começar com um refrigerante aqui do Nordeste Na verdade ele é muito famoso no Nordeste Eu só vi ele na Bahia Que é o Itubaína O Itubaína ele é um vídeo bastante antigo Ele é sabor tutti-frutti Então eu vou experimentar esse refrigerante Ele é muito famoso Eu tenho uma lata bem vintage Bem underground Então eu vou abrir a lata O problema é que eu deixei ele quase todo fora da geladeira Enquanto tentava ajeitar a câmera Pra ficar num ângulo melhor Mas eu vou agora mostrar como é o refrigerante E eu trouxe um copo bonito Que eu queria dar aquela personalização E agora a gente vai abrir Eu também vou fazer essa Eu espero que o refrigerante seja bom Porque eu demorei um pouquinho pra experimentar Eu achei que eu ia levar um banho de refrigerante Agora Eu sei rosa igual o Guaraná de Azuis Tem mais gás do que refrigerante Tá parecendo cerveja Isso não é refrigerante não Acho que me enganaram Isso é uma lata de 300ml De Itubaína Também eu já vi em alguns lugares Chamado Itubaína Eu já tomei um refrigerante parecido Lá do Centro-Oeste Chamado Itubaína Que tá sendo fabricado em Natal Pela Dori Também já experimentei o Dolly Então eu vou colocar uma playlist depois Me lembrem nos comentários Por favor Porque eu vou sempre esquecer E agora a gente vai tomar esse lindo refri E eu já molhei toda a mesa Do... Daqui Onde eu tô colocando Legal Sexta-feira Eu não sei qual vai ser o horário certo Mas Toda sexta-feira ele vai ter Certo? Então agora a gente vai tomar Se falar que isso é melhor que Jesus Eu vou bater Não parece que tenha sabor de tute-frute Não parece mesmo Parece groselha Parece outra coisa Mas não parece Um sabor de tute-frute Até o Minna Aquele que eu suplementei Que era um refrigerante Engarrafado Numa garrafa de cerveja Usada Tem mais sabor de tute-frute Deixa a minha língua Sim É... Rosa Mas isso não Olha a decepção Olha a minha língua Normal Como a língua normal Não me divertiu Não gostei Pode ser que ele fique um pouco mais gelado Ele fique melhor Mas assim Eu não compraria ele na geladeira Entre... Eu prefiro comprar o Guaraná Dolly Do que o Itubaína Algumas opinião Pode ser estranha Mas é assim Normalmente é um refrigerante pesado Não sei o que Você ingeriu Parece que você ingeriu Açúcar na veia Mas... Ele é bem levezinho Mas assim Eu... Eu só tomaria Em último caso Claro que ele não é nível O refrigerante de Jerimum Mas... Ele também não é Ai... A melhor coisa Entre 5 estrelinhas Eu daria 2,5 Eu acho que é uma nota humilde É uma nota... Assim... Tá na média Como se fosse um set Dá pra passar Raspando Não reprovou Mas bem Não tá Essas coisas todas De tomar refrigerante E... Eu vou colocar em legenda também Porque como tá Ventilador de um lado Chuva do outro Sim, porque Natal está chovendo Enquanto eu estou gravando esse vídeo E eu estou gravando antes de dormir Ah, eu esqueci de avisar de uma coisa Quando eu bebo esse negócio Parece que tem um peso Como se fosse que eu estou bebendo Uma coisa que tá... Como se fosse, tipo Arran... É... Bebendo algodão molhado Sabe aquela sensação Que você bota um algodão na boca E tem aquela sensação de molhado Pronto Eu tenho essa sensação Você pensa em frutifruti Você pensa em frutilinho Né? Aquele sorvete maravilhoso Mas isso não tem nada Todas as expectativas foram muito altas Eu acho que por isso que eu fiquei um pouco decepcionada com a Itubaína Vou terminar aqui, né? Meu someliezinho de refrigerante falando assim É... Se vocês têm coragem de comprar Itubaína Eles vendem na... Sim, eu fiz minha chance sem querer Da cafeteria É... Eles vendem tanto na internet E tanto que Se alguém comprar refrigerante e viajar Por favor, compre pra mim Porque eu não tenho grana suficiente Pra... É... Comprar refrigerante na internet E também porque, né? Os aviões Têm regras da Itaero De não colocar tantos líquidos Pra serem embarcados E é isso Eu acho que eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que vocês tenham se divertido É... É que gostaram do meu quarto rosa Agora tem esses brincalho Essa luz de LED Meu amor É... Que vai deixar meu quarto iluminado Vai parecer que eu tô vivendo No mito da caverna de Platão Mas... Tem uma TV de vergonha Pra eu assistir Pra falar besteira E é isso Eu espero que o seu meu quarto refrigerante Continue durando Em julho vai ser Quatro refrigerantes Agosto eu vou voltar com o brecha do blog Eles têm que aos sábados Pra comemorar O aniversário do brecha E a gente pode fazer mais Até o final do ano E nos vemos Até a próxima Tchau 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 Tchau